E também tem um tema aqui, né, Maicon, que eu abordo bastante, porque eu procuro trazer a realidade pro pessoal. E, por exemplo, quando eu falo sobre as carreiras de praças e as carreiras de oficiais, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, a carreira do praça, do sargento, nas Forças Armadas, ela não é ruim. Porém, a carreira do oficial, ela é muito melhor. E quando eu falo isso, algumas pessoas entendem errado. Elas pensam que eu tô falando mal da carreira do praça. Não. E aí eu sempre falo dessa forma. A carreira do praça, ela é boa. Porém, a do oficial, ela é melhor. Isso não é só no Exército. É na PM, é no Exército dos Estados Unidos, é em qualquer lugar do mundo. E aí eu queria te perguntar, como que funciona a carreira na PRF? Como que ela é estruturada ali? A partir do momento que o policial ingressa e tal, como que funciona essa carreira? A PRF é uma instituição única nesse sentido, Tiagão. Única. Não tem nenhuma instituição no Brasil, eu não conheço, assim, que seja nesse estilo. A PRF é horizontalizada, a gente chama. A hierarquia aqui é horizontalizada. O que isso significa? Significa que só há um cargo na PRF, o cargo de PRF. Às vezes as pessoas acham que a gente... Ah, mas aí quando o cara fica mais antigo, ele vira espetor. Não, espetor nem existe. A gente que chama o outro de espetor, aquela coisa do tratamento informal. Mas a hierarquia no nosso meio, ela é extremamente funcional, sabe, mano? Tanto é que, por exemplo, o meu chefe é da minha turma. E tem caras aqui que é muito mais antigo. O cara de 94 que estava debaixo da subordinação desse cara da minha turma. Porque o cargo, a antiguidade, ela está inserida no cargo e não no indivíduo, vamos dizer assim. Então, a gente não tem essa diferenciação. A diferenciação que existe dentro do... Aí existe, né? Dentro, as subdivisões dentro de cada... O cargo é um só, mas de ramificações ali, promoções, que é mera assim, que é praticamente para fins generatórios, para fins de pagamento. Então, você vai ter lá o PRF, né? Quando ele entra, ele é terceira classe. Aí você tem o segunda classe, o primeira classe e o classe especial. Mas isso não significa que, ah, eu vou igual assim na vida militar, por exemplo, pô, tem o segundo sargento, primeiro. Então, tu tem toda aquela coisa da reverência e tarará. Não que isso não aconteça no nosso meio, acontece demais. O respeito, tudinho. Mas a gente não tem aquela doutrina da hierarquia engessada. A questão hierárquica aqui, a gente fala assim, o PRF é uma roda gigante. Hoje tu está na chefia, amanhã tu está na pista e é isso aí, velho. É o tempo inteiro você tem que ter o respeito e tal. Então, ela tem um pouco dessa coisa muito diferente das Forças Armadas. Muito diferente, por exemplo, da Polícia Federal, que você tem os agentes e você tem o delegado, né? E a questão que você estava colocando agora, eu vou falar assim, como sargento. Como que a gente vivia isso? Porque existe, existe a questão de, ah, porque o oficial ganha mais, ah, porque o sargento ganha mais, ah, porque isso, aquilo. E aí, os caras aí não podem entrar nessa conversa, meu amigo. A tropa é uma só. Na guerra, não tem essa. O sargento está com o oficial, o oficial está com o sargento e ponto. Eu sempre tive um tratamento, eu sempre tive uma vida muito tranquila com os meus chefes, com quem eu trabalhei, pessoas boas. Capitão Cruz, Capitão Andrade, cara, os caras, pô, somaram demais na minha vida. Até para eu ver a minha aprovação, cara. Os caras me deram muito incentivo e tal. Não estuda, é isso aí, mano. Busca atrás de uma carreira que te satisfaça. Se você acha que é isso aí que você quer, né, cara? Mas se você também quiser, pô, vamos fazer o PQD. O sonho do Capitão Cruz era me levar para aquela área de estágio lá. Eu fui, né? Mas eu arrebentei o joelho. Aí fiquei, o pessoal me chamava de meia asa, Tiagão. Meia ou meia asa aí chegando. Mas é isso, cara. Assim, você tem que levar isso numa boa. Porque a chefia sempre vai existir. Assim, né? A questão da, ah, o cara é oficial e tal. Mano, se você quer melhorar na sua carreira, estuda, velho. Entendeu? E não trata isso com rivalidade. Trata isso, assim, como um fim onde o que você quer, não, pô. Porque, cara, eu quero ser oficial, pô. Porque eu quero ter esse ganho. Eu quero melhorar na minha carreira profissional e tal. E uma coisa, isso. Porque, de fato, existe assim, ah, a vida do oficial é melhor, pô. Mas a formação do cara é como você querer falar, por exemplo, assim, quem que tem uma vida melhor? Ó, o analista da receita ou o auditor? O auditor, pô. Uai, o cara fez um concurso que era, você tal, tá lá, o edital prevê o pagamento. Tem muito mais responsabilidade. Porque a gente tem aquela coisa de olhar só para o benefício. Mas o ônus é muito maior. Você entende? Então, assim, é importante que haja assim. Eu vejo desse jeito, assim, é muito tranquilo para mim. Nunca gerou nada no meu coração no sentido de insubordinação. Não, pelo contrário, eu sempre fui muito amigo dos meus chefes. Sempre tive uma relação. Até hoje eu sou assim, com o meu chefe, que é da nossa turma. Eu, cara, eu sou um cara extremamente submisso. Porra, eu não fico batendo de frente com o chefia. Eu não fico criando situação, não. O cara precisou de mim. É a tropa amiga o tempo inteiro. E uma coisa que tem que ficar clara também, que também eu bato muito nessa tecla, é que o oficial não é melhor do que o sargento, nem o contrário. O delegado não é melhor do que o agente. O classe especial não é melhor do que a terceira classe. Enfim, é todo mundo ser humano. É todo mundo homem. É todo mundo, né? Agora, eu já vi, por exemplo, sargentos que tinham em determinadas atividades desempenhos muito melhores do que oficiais. E eu também vi, muitas vezes, o contrário. Não é porque o cara é uma coisa ou outra que ele vai ser bom em uma coisa ou outra. Não é isso que determina. Não é o seu posto ou graduação que vai determinar o seu nível de desempenho em alguma coisa. Não, de maneira nenhuma. É você buscar, é você correr atrás e você se preparar. É claro, quem corre atrás e se prepara vai ter mais benefícios. Você não pode não plantar nada e querer colher alguma coisa. Isso é estranho, né? A gente tem que plantar. Então, assim, o cara que se prepara, ele está sempre à frente. Então, às vezes, a gente tem a... Ah, porque o cara é peixe. Não é porque o cara é peixe. É porque o cara se dedicou, porque o cara estudou, porque o cara se preparou. Então, assim, tem muito disso, velho. E a gente não pode ficar desmerecendo o outro. Cada um tem o seu mérito naquilo que consegue. O oficial não passa para o oficialado de graça. Ele paga um preço, malandro. Ele tem que sentar, estudar geografia e história. Hoje eu estava vendo aqui. Pô, simulado de física. Extremamente difícil para eu ficar. A matéria é complicada. Geografia, eu estava comentando com o Tiagão. Quando eu fiz a ESPSEX, eu reprovei geografia. Então, assim, a prova é difícil. Não é de mão beijada. O sargento, quando ele passa numa prova, porque às vezes isso acontece também. Chega na tropa e o soldado quer desmerecer, porque tem a invalidade, porque o sargento é novinho, é bizonho e chegou agora. Não, mas a gente não cala de paraquedas. A gente passa um terreno danado, meu amigo. Cinco anos de formação na man, um ano e meio na tropa, no exército, na ESA. O recruta, quando passa no ano dele ali, é um preço que a gente paga. Então, assim, a gente está com respeito mesmo, com tratar com dignidade e ajudar uns aos outros. Entendeu? Porque é isso que importa no final. É assim, porque quando você é bom para as pessoas, Tiagão, vão ser bons para você. Você só colhe o que você planta. É a lei da semeadura, não é bíblica? É a lei da semeadura, velho. Tudo que plantar e certamente colherá. A gente pode plantar o que vai colher, velho. É, exatamente. Exatamente. Então, assim, a gente precisa estar ali em humildade, saber escutar, saber falar com respeito, porque tudo vai bem na sua vida. Então, assim, a gente precisa estar ali em humildade, saber escutar. Então, assim, a gente precisa estar ali em humildade, sabe? O que é isso?